e aí e aí e aí e sem cá vai ser um sorteio de 300 que desconto caraca a gente vai chegar lá viu galera isso é certeza porque eu vou tá aqui né eu espero segunda-feira eu tenho novidades aí se eu vou tá aqui ou não o casco vai patrocinar né olha matéu vá depois da matéus lá para essa entrega aqui ó nós estamos aceitando esses valores assim você não pegou nada como assim eu nunca ganho nada só ganho gripe tem aí não vamos iniciar a caravana partiu será que ele te dá sorte de ganhar uma coisa interessante será que o meu cabelo ele tá grande se liga é que ele tá preso tá ó será que ele tá grande aqui atrás e soltar ele é e é será que tá grande cabelo velho eu tô despenteada deixa eu e aí eu tô desembaraçado também vamos desembaraçar e e nem parece que eu tava com esse cabelo todo né que ela tava presa e aí e aí e aí e agora volta para lá e aí Vamos lá, a caravana partiu O equipamento pirou Não sabemos mais onde estamos Localizar a ponte de interferência E até lá Eu achava inglês, hein, galera Tá bom Vamos ver se a gente ganha mais alguma coisa aqui Um sobrevivente pediu carona na estrada Vamos parar, vamos ver Vai roubar a gente? Ah, tem uma cervejinha, tá, galera É aqui, gente, caravana Tem uma cervejinha É... a outra aqui agora Montagem de pacotes Com água Eu já consegui dois T4 Dois fardos na pedre... é, é Essas aí ela vem mesmo Vale a pena estar fazendo o esgoto Quando reinicia, com certeza 30 Douglas Que não vai estar aqui, né, mano? E as entregas também Grande não, gigante Né, rapunzel, hein, rolados Quem sabendo que Quando pegaram 50k descritos O Dark vai ficar careca, né, meu Deus? Rapaz Fica com isso não Vou colocar agora aqui, ó Estamos passando por uma loja de eletrônicos E agora? Vamos conferir se vem algo Eletrônico Será que vem celular? Um circuito Um circuito, tá, caravana? Vamos lá Acabou? Acabou? Tem mais uma Pera aí, será que a gente... Ah, eu tenho que produzir uma caixa dessa Eu trouxe aqui pra gente produzir Sucata e... Ferro Sucata e ferro Eu vou dar uma auto-save aqui, galera Porque vai que eu perco alguma coisa A pessoa não penteia o cabelo antes da live Aí mete o louco E começa a desembaraçar na live Né, mas você viu lá? Que batata doce Que batata doce Né, mas você? Que chocolate Né, cara Beleza? Não, é... O que aconteceu? Eu... Eu lavei o... O cabelo E eu prendi ele molhado Entendeu? Ele tava meio que molhado Na hora que eu prendi Né? Vou colocar aqui, ó Ele ainda tá meio molhado Acho que é você Eu botou a opção Pra receber o presente Eu acho que tem Como colocar isso daí Ó Vamos lá Cadê, 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 cadê Porque tem o... É... Tem uma... É mesmo Tem uma opção dessa, né? É, qual que é o outro material? É cola Açúcar? Tá aí, né, meu Deus? Tô precisando Deve ser também Bora lá Então, atrás dela Agora precisa Da outra caixa Outra caixa É isso e isso Deixei produzindo E aqui vai ser Isso, isso e isso Aí O que tem que fazer? Vamos lá Caravana partiu Terminal de entrega Terminal de entrega Tem que dar O equipamento Será? Agora eu acho que eu vou ser Agora eu acho que eu vou ser Vou ser roubado Né, cadê? Será? Falei? Veio a mesma coisa Era roubado Olha o Juliano Duca Beleza, Juliano? Pode boas Juliano está na área É que só recebe Assinatura que não tem No momento, né? É, a caixinha Ela já tem assinatura Por que ela não vai ganhar? Né? As caixinhas já está Com o membro, né? Então não ganha É que está pegando Agora, galera É que está pegando Olha lá Recebeu Foi o Ramon Nascimento Free Fire Louco O Borden Yuri Walter White É, só o Walter White Também ganhou o membro De novo aí Olha que legal Nossa Nunca lembro De fazer as entregas As caixinhas Estão só cobrindo Caraca, mano Está pegando Foram 10 aí Rapaz, sabe? Você está sentindo Todo mundo Brigadão mesmo, hein, mano? Aí, galera Olha o Fábio Vamos agradecer O grande Fábio Aí, mano Pelos presentes De hoje Hoje não é Natal Nem Carnaval Não tem show Do Charlie Brown Mas tem a live Do presente Olha aí Que coisa boa As caixinhas Só ganham a gripe Eu entendi Ultimamente É o Walter White Olha o Guilherme Qual o nome Deste local Porto Isso A gente está no porto A gente foi lá no esgoto Tá? E agora estamos fazendo As entregas aqui, ó Olha a casquinha Com o Argoro Argoro? O que é isso, Argoro? Mentira Borda Free Fire, louco Ganhei do nada Nada, nada Estava na live aí Porque eu Eu falo de pesca, velho Primeira vez que eu ganho isso Olha, galera Olha o Fantasma Fantasma chegou Gabriel também ganhou membro Borda Fábio Já entra Ô, galera Já entra quem ganhou aí, ó Já entra lá no grupo VIP, tá? Vai na guia Assinatura Não tem onde Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Beleza? Vamos lá Tô faltando uma caixa Vamos lá pegar Bora, Ramon O Ramon já tá lá Não tá? Boas e choradas no mar Onde minhas lágrimas são Insignificantes Eita, nós Bora, Mister Mister também foi ganhador de hoje, né? Daí você lembra Que tem pontos Duas vezes Na casquinha Olha lá Que coisa boa Agora aguento Gabriel Bora deixar o likezão Pra fortalecer, né? Casquinha bandida Muito bom, tá? Obrigadão mesmo aí Tá? Foi mal aí Pela live ter caído, né, mano? Mas a gente voltou aí Vamos iniciar mais uma caravana Aqui Alto Astral Alto Astral Olha o nome da caixa É dar pra chamar de Natal Sem renovar Requer materiais, né? Vamos ver Há um acampamento Abandonado Próxima rota Pode haver algo de valor por lá Cigarretes Ganhou um violão Aí, ganhou um violão, cara Olha, galera Ganhou um violão Vocês tão vendo aí? Normal Deixa eu ver Aparece Ganhou um violão, cara Olha aí Já aproveita e entra no grupo VIP Pede o link dos bugs Exatamente Daí Eu lembro Que ganhei Três Deu uma caixa E se pôndo em dobro Olha o Bruno Daniel Dark no evento Da tempinha Se eu atualizar Antes de pegar tudo Volta pro começo Como assim, mano? Não Se você atualizar lá Muda a premiação Não tem como atualizar Tá? Só muda as premiações Isso Só muda as premiações Violão tão fácil Mano Aqui Onde eu ganho o violão, cara? Foi bem fácil mesmo, tá? Na caixa Tipo Caixa Fácil Essa caixa aqui Caraca, mano Só que eu vou falar A coisa pra você A animação do violão Aqui Ele pega Mancada, né? Animação do violão Cadê? Batendo o violão Na cabeça Dos zumbis Toma Pra descontar a raiva Cara, eu trouxe tudo isso daqui E nem tá liberado Tá bom Tá ótimo Reclama não, Dark Bora Música E aí Cadê a graça